e aí pessoal beleza seja bem vindo ao meu canal é tutoriais é hoje ajudarei vocês a recuperar os contatos do celular é se você formatou o celular e perdeu os contatos vou ajudar vocês a recuperar antes pessoal de vocês fizer tudo isso que estou falando pra vocês é deixa o like e se inscreve no canal se você gostar do vídeo deixa o like é e não esquece de ativar o sininho de notificações é primeiramente antes de tudo vocês vão entrar nos seus contatos aqui ó para vocês vão perder um contato vocês vem aqui ó aperta aqui no botão esquerdo vocês vão associar conta aí vocês associar conta aqui na conta do google beleza seus contatos na conta do google aqui você escolhe a conta que você quer associar aí você escolhe uma conta aí beleza beleza já está associado aí você pode formatar o celular fazer o que quiser que você não vai perder seus contatos aí que vocês vão fazer se vão entrar no google é vocês vão entrar no gmail lá se você perdeu os contatos é vocês vão clicar aqui no nome gmail aqui ó na setinha aqui aparecer três nomes gmail contatos e tarefas vão clicar aqui em contatos vamos aguardar carregar aqui aqui vocês vão aparecer todos os contatos aí que tem no seu celular beleza é você pode pegar esses contatos aqui e adicionar na sua agenda aí outra coisa aqui pessoal que vocês podem estarem recuperando é outros contatos esses contatos que aparecem é contatos de gmail tipo a as pessoas que tem no seu seu gmail aqui tá todos os links do gmail se você quiser fazer uma lista para tarem mandando vídeo essas coisas podem fazer aqui ó com com esses e-mail beleza é espero ter ajudado vocês se você gostou do vídeo é deixa o like e falou